Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robbins, não tem mais nada, já sabe né, além de se dar aquele like, se inscreve no canal, sem cair do paraquedas aqui, se inscreve e vê se o sininho está apertado também, se você puder deixar o sininho apertado, você vai saber as novidades. Bom, vamos continuar aqui a nossa série de fazer com todos os Warframers, pra sobrevivência, no modo aço, e chegou a vez da Nyx, gente calma que eu vou fazer com todos os personagens, a pessoa fala, Dan faz do Equinox, do Naidus, calma, vai vir tudo, beleza? Bom, a Nyx, gente, eu já fiz algum vídeo sobre ela, e eu fiz uma repaginada pra não ficar tão parecido com a primeira que eu fiz lá, que eu coloquei Nyx imortal, rapaz, a Nyx é imortal, vai por mim, às vezes ela falha, mas quase sempre, ela consegue ficar ali de boa. O que a gente fez, gente, fiz uma alteraçãozinha aqui, ó, eu vou estar usando aqui a habilidade da Yldrim, tá, pra quê? Por duas situações, tem hora que o acólito vai chegar e vai, tipo, zerar nossa energia, certo? Aí eu consigo escapar, aí eu aperto dois, porque, olha que interessante, ó, é, além da escudo, tá, o mais, o pessoal, pra ele, ó, também remove os efeitos de status da Yldrim e seus aliados, tá, e tem uma dúvida ainda que eu vi com alguns amigos, realmente eu não sei, gente, se aqui embaixo vocês puderem esclarecer pra mim, seguinte, tem depois de mais ou menos, não sei se ficar umas duas horas jogando solo, tá, vai ter uma hora que os ancientes vão ter tanto status, e sua mana, a sua energia, vai cair, 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 cair. Eu queria saber se essa habilidade da Yldrim, se ela vai ser eficiente pra tirar essa, essa, esse status de perca de energia, beleza? Se não tem essa dúvida, essa é a única coisa que falta pra eu entender aqui. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar, basicamente, gente, só o 4, tá, a gente vai usar o 2, pra tirar o status, beleza? Da Yldrim, e aqui, a gente vai colocar a Nyx pra andar, com absorve, ó, absorve, né, Nyx absorve todos os danos recebidos e canaliza a energia coletada em uma explosão radial, só que é o seguinte, prestem atenção como vai ser a nossa tática. Eu só vou mostrar aqui pra vocês, tá, quem tiver alguma dúvida, a gente tem um vídeo meu sobre como mudar as habilidades, tá, então o que eu fiz aqui, ó. Aqui embaixo, tem um helmet, tá, então o que a gente fez, a gente colocou uma habilidade adicional na Nyx, a gente tirou uma e colocou essa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, infundida em D, tá vendo isso aqui, ó, infundida em D. O que eu fiz aqui, gente, ó, vamos lá, só pra gente ter uma ideia aqui, tá, aí o pessoal diz, aí o pessoal fala, ah, dama, esses vídeos são longos. Sim, porque eu tenho que explicar tudo, porque você pode saber, mas tem gente que não sabe das coisas, beleza, tá, aqui, ó, então, nossa buildzinha, o que que eu fiz, presta bem atenção. Infundida em D, isso aqui é A, B, C, D, aqui são outras builds, tá, gente, ó, que eu já fiz algum tempo atrás, tá, então, então, isso aqui, ó, essa é A2, beleza, isso aqui seria A, B, C, D. Então, aqui, eu tirei A2 da Nyx e coloquei A do Pilage, beleza. Que eu fiz também, coloquei o Energize, pra combate com o Flow, tá, porque o nosso consumo, quando a gente usar o 4, presta atenção, o 4, ele consome só um de energia, tá, e por segundo, então, tendo o Energize e o Flowzinho aqui, meu, quase ficaria sempre sem se preocupar, só que o Acólito, quando vem, às vezes ele zera a nossa energia, às vezes ele zera a nossa magia, e aí se pena um pouquinho, mas, eu jogando dois, um pouquinho mais os do Acólito, fazer apresentar, a preservada dele, eu tô conseguindo evitar muitas mortes, beleza, e o Anciente, que eu quero saber se o Joel 2 vai funcionar, o que a gente fez aqui, gente, pra poder economizar bastante dessa, essa energia, ó, o Streamlines e o Freighting Expertise, olha só, aqui, o meu consumo, tá vendo ali, ó, é em 2.58, se eu jogar isso aqui, ó, plá, quanto nós consumo, ó, 1.68, se eu jogar isso aqui, plá, nós consumo, e 1, tá, então, com isso aqui, ó, eu consegui deixar a minha, minha energia ser combada com apenas, né, só consumir 1 de energia, que você vai drenando por segundo, certo? Bom, então, esses dois aqui são pra evitar a nossa energia, e aqui o Flowzinho com Energize, pra garantir a gente ter uma, uma chance de energia lá. O que que eu fiz aqui, gente? Eu pus o Steel Charge, tá, e coloquei isso aqui também, ó, pra poder aumentar o dano da minha, da minha arma milizinha, lembrando, vai vir um Nerfzinho hoje, depois a gente vai fazer, vamos ver se na live, putz, eu tô devendo uma live pra vocês, vamos fazer o seguinte, na segunda-feira eu começo certinho as lives, eu vou me organizar aqui, tô fazendo umas mudanças aqui, no cenário, algumas coisinhas, então, a partir da segunda-feira, acho que dá pra começar a voltar normal. E eu taquei o FURIA aqui, gente, o FURIA, tá vendo? No acento crítico, mais 60% de chance, mais 180% de dano na arma comprar corpo, é base, bem forte, rapaz, então, a gente vai ter que fazer o que? Vou ter que incrementar nosso, aumentar o nosso dano na melee, por causa desses nerfs que vão vir aí, tá bom? Aqui, gente, confesso que dá pra brincar, eu pensei o seguinte, ó, só vou botar um pouquinho pra arma melee, tô usando a pangolin, certo? A pangolin vai nerfar um pouquinho, o Codid Overload, o E-P-Round, e tal, certo? Eu já tirei o Besecker, tá? Aqui, como eles vão mexer no Besecker, já arranquei o Besecker, então, o que eu teria aqui? Como eu tenho um, acho, aqui, eu caí por 30%, mas dá pra ficar uma horinha, viu, gente? Não é nada muito complicado pra gente, tá? O que eu fiz aqui, ó? Joguei o Prime Fury no lugar do próprio Besecker, tá? Gladiator aqui, joguei também pra combar ali, ó, agora voltando pra nossa... Pra nossa... Nyx, presta atenção, ó, tá? Joguei mais um Gladiator aqui. A vida, gente, não serve pra nada aqui pra essa Nyx, tá, gente? É mais questão de combar com a arma lá, tá? E pus um pouquinho mais de alcance, tá vendo aqui, ó, alcance. Porque esse é o que eu coloquei pra dar mais alcance aqui, ó, tá vendo? Raio de 15 metros, se eu tirar aqui, ó, vou ver que extender... Pra quanto que vai isso aqui, ó... Vai pra raio, 8 metros, entendeu? Então eu prefiro deixar um pouco mais de alcance. E aqui o Blazing, tá? Que, assim, como a gente colocou uma habilidade da Eldrin no nosso personagem, a gente pode colocar alguns mods da Eldrin também no personagem, interessante isso, né? Então aqui, ó, eu joguei mais pra poder ter um pouco mais de status, tá vendo? Tem o status de dano IG, tá vendo? Já pra combar um pouquinho mais com o de overload, né? Mais um status. Show! Demais só isso aqui, tá? E o Assimile. Lembra, assimile, gente, ó. Isso é importante na build, porque isso aqui vai fazer com que você se mova usando A4. Se você não tiver esse mod de sindicato, você vai ter que ficar parado. Então não adianta nada. A gente quer andar e usar a nossa melizinha pra matar. Show! E aí que vem a joia, a cereja do bolo, rapaz. Nautilus. O Nautilus, faz bem atenção. Raio Jack, Netuno. Se não me engano, achei Netuno, tá? Você vai fazer lá pra pegar o BP e as partes dela. Que item mais interessante? Esse mod aqui, ó. Gordon. Nautilus faz com que inimigos entre 30 metros, que é bastante, de seu alvo se agrupem, facilitando a mira do seu mestre. É mais dano porrada, tá? O resto aqui, mais basicamente, o vacuum. Tá aqui, se você usar também é interessante, se você estiver usando o raio jack, tá? Mas também só isso aqui, tá, gente? Esse aqui, meu, darei pra fazer isso aqui só com esse aqui, o vacuum. Basicamente, porque isso aqui, ele não vai suferir dano. Então, se tudo isso aqui tá usando aqui, ó, sai pra nada agora, entendeu? Se você tiver o Gordon e o vacuum, funciona de boa, tá? Beleza? Vou deixar também aqui, ó. Só se você quiser conhecer um pouquinho, o outro mod eu coloquei aqui, tá? Aí, dano incorrompido, tal. Aí você dá uma olhadinha aqui, que não é tão necessário na nossa porrada aqui. Bom, então vamos lá. Ah, pangolim, tá? Então eu vou dando a nossa pangolim. Ó, lembrando, nada a mão, tá? Tô usando aqui o power spike, tá? A escola que o meu combo não vai zerar, vai cair 5 e 5. Beleza? Nada a mão. Ah, e nossa pangolim, tá? Ela está com corrosivo, certo? Corrosivo lá. Ah, papá. Tóxico elétrico junto, beleza? É... O efeito de salto corrosivo remove temporariamente 80% da armadura do alvo afetado. Show, né? E olha que legal, gente. Olha que interessante, ó. Deixa eu só fazer... Vou tirar um pouquinho isso aqui. Tem alguma coisa de fogo. Lembra que eu coloquei ali, ó? Ó. O que o fogo faz? Só o fogo, né? Ó, apresenta maior eficiência contra a carne desinfestada. O efeito de status ígrido faz com que o alvo afetado queime, reduzindo levemente sua armadura, fazendo com que receba dano no curto período de tempo. Só que assim, o legal é que esse fogo aqui tá vindo da habilidade que a gente colocou aqui, ó. Do mod do Blazing, tá? Isso aqui é de sindicato, ó. Esse sindicato, tá? Sindicato da Nyx, tá ali embaixo. E a sindicato da Yldrin, tá? Pode ser usado porque estamos usando uma passiva, uma magia da Yldrin, beleza? Basicamente isso aqui. E vamos lá pra porrada pra vocês verem como funciona. Ah, tá. Eu também tenho aqui, ó. Só repassando, né? Eu não vou estar quase usando isso aqui, mas só pra brincar um pouquinho, ó. Estamos com a Proboscis, Sersno, tá? Tá aqui a nossa buildzinha. Tá? Tá com 12 mil, ó. Total. Vai, bate. Essa mudança que vai vir aí, vamos ver como vai funcionar, tá? E a Kary, eu também gosto de jogar. Ela tá com o Riven, tá? Mas como é só pra gente encher linguiça, a gente vai seguir assim com ela mesmo aqui. Mesmo com o Riven, tá, gente? Vamos lá. A gente vai fazer o quê? Lembra, no aço. Os inimigos são o Lego 100, mas... Não, Belkish aqui não. Tá? A gente tem o curso de aço. Nível dos inimigos, 100. Vida, escudo e armadura, 250%. Beleza? E estamos no jogo solo. É possível pausar. E vamos que em Anny, no curso de aço. Beleza? Isso eu tenho gostado, gente. Porque assim, deixa o like no vídeo, rapaz. O pessoal não deixa like no vídeo. Você tem que deixar o like pra deixar alguém contente. Deixa like no vídeo e você vai ficar bem. Deixa deslike no vídeo e você vai acordar do além. Então, presta atenção, gente. Tô aqui, né? Plá, plá, minha pangolim. Interessante, gente. Vocês vão perceber uma coisa bem legal. Por que eu não vou... Olha só, olha a minha vida ali. 375, até aqui em cima, tá vendo? Tá vermelhinho, né? Vou apanhar, tal. Cês, vou apanhar? Aperto 4. O que eu vou apertar? Agora eu apertar o 5, virar a T. Não tô mostrando alguma coisa pra você. Olha como que eu estou. Tá tão invisível, né? Deixa eu só cair a visibilidade. Pera aí. Aí vocês falam, pô, mas o Dan tá ali. Invisível. Olha aqui em cima, gente. Olha aqui, cinza, tá vendo? Tudo cinza, tá vendo? Imortal. Não, nada bate em mim. Nada, nada. Olha, olha. Juntou todos os bichos. Caramba, como foi que juntou tudo? O Nautilus, rapaz. Ah, clica no finalzinho do vídeo e mostra onde que veio o Nautilus, né? Vamos já armar ele, tá? Vamos ver se é sendo aqui, ó. Isso é um de Railjack. Netuno. Acho que é Netuno. Mas eu mostro rapidinho pra sair. Juntou os bichos de novo aqui. Tá, vou apertar o 5 aqui, ó. Tinha que ter uma ideia. Olha só. Ah, não, pera aí. Ainda não tem. Deixa eu tomar mais dano aqui. Aí dá pra vocês enxergarem a carapata do Nautilus, tá? Deixa eu só o vinte bater em mim. Vai, atira em mim. Atira. Atira em mim. Bate, vai, vai. Aqui eu vou tentar achar um lugar melhor aplicar, porque aqui tem uma relevação, tá? Meu, pangolita bem forte, viu? Olha, eu jogo 2, tá? Qual que é a ideia, gente? O 2, meu, drink, tá? Seria pra fazer o quê? Pra remover os status que eu venha a receber, tá? Por mais que eu tô aqui assim, ó, tá vendo? Imune a tudo, tá vendo? Eu e o Nautilus estamos imune, tá vendo? Vou tomar atira aqui, ó. Não acontece nada. Bater, dar porrada, esquece, tá vendo? Nada me atinge, ó. Beleza? Aqui, ó. E eu posso mandar, porque a A4 da Udrin... Deixa eu apertar o ESC aqui, ó. Habilidades. O que acontece aqui, tá vendo? Aqui é A4, ó. Se você não usar aquele modo sindicato, você não consegue se mover. Você fica parado, estagnado. Só é possível se mover, porque eu tô usando assim, mire, entendeu? Ele me dá essa mobilidade. E aí, vamos fazer aqui, ó. Eu vou só agora esperar. O que acontece? Às vezes, tá? Não sempre. Às vezes, vem algum acólito de, tipo, de se você é vulnerável de novo, entendeu? Aí, o que eu faço? Se eu, quando eu vim, eu venho aqui, aperto assim, ó. Vou vindo com o nosso teno, e tento apertar o 2, para ver se eu consigo remover o saco que ele joga em mim, entendeu? Vamos esperar, cara. Eu fiquei aqui 40 minutos. Devo ficar de boa, tá? Só que, eu não sei, depois de 2 horas, o que vai acontecer. Eu só não ganhei muito tempo, gente. Porque, assim, como vai ter esse Néfi aí? As armas? Aí, depois eu vou dar uma olhadinha. Eu acho que tá pra ficar pelo menos 1 hora com essa delígula, tá? Mesmo com o Néfi, por exemplo. Isso que tá juntando aqui, é o nosso sentinela, tá, gente? Ela aqui, junto, sim. Se você quer ver uma buildzinha pra ficar meia horinha, faz isso aqui, você tá brincadeira de criança. É lógico que assim, André, anda devagar, né? O que eu faço? Eu uso o teno pra andar rápido, viu? Geralmente, faço isso, ó. Ah, eu começo pra lá, no meio. Ó, aqui, vai ser legal, ó. Aqui tem aqui, ó. O que tem vai ficar aqui, ó. Pronto, fica aqui, ó. E tudo que eu tô fazendo é contendo, tá? Pode esperar os inimigos virem. Pra gente poder tá fazendo aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Ó que legal, ó. Até aqui, ó. Se você pegar aqui, ó. Pega ali, ó. Eu queria mostrar pra vocês a altura desse negócio aqui. Deixa eu ver se eu posso tomar aqui pra cá. Deixa eu ver se é possível. Ah, não dá pra ver ainda. Quando tomar bastante tiro, vai formar um raio de dano. E depois deixa você passar no tempo. Você vê esse afangulinho. Ela tá... tá bom, né? Rapaz. Gente, aquele arcane, tá? Além do Energizer, aquele... Coloquei lá. É muito bom. O FURIA. O FURIA. Meu, ele... Meu, ele deixa um... Dá um dano. Vai ter que fazer alguma coisa pra poder... Poder um jump forte, né? E vai ser a segunda vez, gente. Que eles vão nerfar... Vou nerfar as milílias. Segunda ou terceira? Foi pro primeiro nerf. A gente sobreviveu ao nerf. Fizemos a altura mais forte. Mas vai vir em cima do nerf. O 7 é os caras melhorar. Ah, não tem mais. Mas tudo bem, né? Bastante. Deixa eu usar a minha Fesna aqui. Pra matar a gente lá em cima. Pronto. Pronto. Posso usar a Kailhs também. Que negócio legal, Kailhs. Vamos lá. Kailhs. Isso aí, acho. Você vê que tá sob controle, né? Ó, agora vai vir o Kory. O que a gente vai fazer aqui, ó. Se retirar a nossa energia, a gente usa o 5. E sai no disparado, tá vendo? Esse aqui é o suplício. Eu não sou esse o suplício que eu ia fazer. Suplício. Vou usar o 2. Cadê o suplício? Você vai tirar a minha energia. Não, tirou. Então ele é só porradeira, só. Quer dizer, esse aqui é o que mais vai sofrer na minha mão. Vai, vai só. Rapaz, que suplício foi esse que tu morreu. Você não viu nada, não é eu. E aí só fica antenado com relação a isso, né? Ele é o Super 2 aqui, ó. Pá, lembra. Joga o 2. Vai trocar fogo nos inimigos. Mais pro que não sei o que é o Super 2, né? Então você fica... Deixa eu dar uma olhadinha com o que eu tô batendo e dando isso aqui, porque... Porque... Ó... Tá? Meu, e o bom é que o Nautilu junta essa coisa aqui. Fica sossegada, né? Ó lá, pá. Vamos agora pra nossa... Saída e vou mostrar pra vocês uma coisinha pra onde tá farmando o Nautilus. Ué, aqui é legal ficar, hein? Puxa. Pena que eu não vou ficar há tanto tempo. Vem cá, ó. Você tirou o 4 aqui, ó. Tá? A gente apertou o 4, gente. Temos outras funções também pra... Você tá usando isso aqui, tá? Mas... Pra... O que a gente quer fazer... Isso foi o Super 2, tá? Meu, tá fofinho, tá? Existe de aço. E agora é o seguinte. Só pra gente finalizar aqui. Não esquece de se inscrever no canal, tá, rapaz? Não se esquece de se inscrever no canal. Vou mostrar aqui aonde você vai farmar o Nautilus. São 4 partes, ele. São 4 partes. Vamos lá. Dá pra comprar platina. Quem tiver sobrando platina aí, quiser gastar um dinheirinho, dá pra comprar, tá? Mas dá pra farmar, rapaz. Será que você é preguiçoso? Vamos lá. Seguinte. Você vem aqui, ó. No nosso mercado, tá? A sentinela chama-se aqui, ó. Nautilus. Nautilus. Beleza? Tá isso aqui, ó. Tá? Se você quiser comprar, tá 75 platina. Não é tão caro. Pelo que ele faz, não é tão caro, tá? E aonde você farm isso aqui? Você vai precisar de Helljack, né? Infelizmente, é. Você achou que não ia se escapar aqui na Helljack, gente. Se eu não estiver enganado, se eu não estiver enganado, é em Netuno, tá, gente? Eu tenho quase certeza que é em Netuno, tá? Se eu estiver errado, corrija aqui, tá? Mas é aqui, você vai farmar as partes, tá? Você tem que fazer umas mençõezinhas aqui. Tem um pouco demorado, tá? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Deixa eu ver se tem mais algumas partes dele. Pra gente ver quantas partes precisam pra estar usando ele, tá? Nautilus. Nautilus. Nau. Eu não tenho. Não tenho. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Equipamentos. Inventários. Vou escrever Nautilus aqui. Só pra eu ter uma geralzona. Vamos lá. Nautilus. Nau. Tilos. Ó. Isso, gente, ó. O Nautilus você precisa de um cérebro. De uma carapaça e falta mais uma parte. Por que que eu não? Ué, mas eu tenho BPD, né? Não, gente. Então tá certo. Eu tenho BPD. Deve estar aparecendo aqui. Nautilus. Será que não seriam seguidores? Vamos ver aqui, ó. Hum. Sentinelas. Só pra tirar uma dúvida aqui. Ué, eu não tenho. Eu só tenho uma parte. Tá? Vão ser quatro partes, viu, gente? Infelizmente. Beleza? E tem outros seguidores aqui. Depois a gente vai falar sobre alguns a mais, né? Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, gente. Interessante, tá? Isso é muito bom. Falou? Então deixe o like no seu vídeo. No meu vídeo? Deixa o like no seu vídeo. Foi boa. Falou? E até mais tarde. Assim que lançar o petzinho aí. Com as mudanças. Quer comentar um pouquinho. E vamos testar na prática como ficou. Falou? Tchau. Até mais. Essa aqui foi a versão 1.0 da nossa Anix imortal pra sobrevivência. Falou? Até mais. Tchau.